Vamos lá Cheira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Na Amazônia No Araguaia Na Baixada Fluminense Mato Grosso Minas Gerais E no Nordeste Tudo em paz Na morte eu descanso Mas o sangue anda solto Lançando os papéis Documentos fiéis Ao distanço do patrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Ser um mundo se for Piada no exterior Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Vamos faturar um milhão Quando vendemos todas as almas E os nossos índios um leilão Que país é esse? 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 Yeah